Vem almoçar o Espírito, essa água fecundar E nela a batalha, sepulgado com Jesus Vem com Ele para a vida, ressuscite para a luz Vem com Ele para a vida, ressuscite para a luz Vem Cristo, vem Cristo, vem Cristo seja o Senhor Bendito, bendito, pela água e pelo amor Bendito, bendito, bendito seja o Senhor Bendito, bendito, pela água e pelo amor Vem Cristo, vem Cristo, sobre as águas apaiar O chão seco exalera, a voz junta sem somar O chão seco exalera, a voz junta sem somar E nas águas do dilúvio, vem a bola, criação Se a dor, a dor, a dor, a dor, a dor E nas águas apaiar